Senhor, com Tua voz me chamas, os Teus caminhos me encenas, eu sei, Senhor, que Tu me amas, com Teu amor celestial. Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Senhor, a Tua voz sublime, me traz conforto e egozismo, e quando a angústia me oprime, é balsa do Consolador. Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador, meiga, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Senhor, a Tua voz potente, que faz cessar a tempestade, e que apaga o fogo ardente, me guiará até o céu. Ó, que voz tão preciosa, é Tua voz, ó Criador, Vem, graça, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor. Senhor, com Tua voz me chamas, Senhor, com Tua voz, ó Criador,